Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Oi, meu nome é Jonathan, eu tenho 24 anos e eu tô na merda. Sabe o que é da merda? Eu tô num estado de calamidade, tô desempregado há mais de 5 anos, não vejo a hora dos caras cortar a luz e a água porque eu não tenho dinheiro pra pagar, tá ligado? Eu tô desempregado, conta tá tudo atrasado, tá ligado? Eu não pago água, luz, condomínio, os caras vão me despejar daqui a pouco daqui de casa, mano. Ah, na Praça da Sé deve ter uns 300 mendigos, daqui a pouco vai ser 301 porque eu vou pra lá junto com eles. Gás de cozinha tá acabando, como eu vou comprar outro? Não sei. Estoque de comida também, daqui a pouco eu vou viver a base de feijão e farinha. Cara, tá muito foda a minha situação. Todo dia eu acordo cedo, vou pro Braz, 25, República, Paulista, Augusta, Anhangabaú entregar currículo. E sempre ouço a mesma coisa, a gente entra em contato. Não, eles não vão entrar em contato. Eles dão um ar de esperança na gente, mas é tudo ilusão. Parece que aqueles infelizes gostam de tirar sal da cara da gente. Cara, é muito foda. Mulher nenhuma quer ficar comigo. É não atrás de não. Cara, é muito foda. Quando aparece uma pra querer ficar comigo, pra onde a gente vai, Joe? Pro shopping, BK, Vion Cineminha, Mac. Que shopping, filha? Que BK, que Mac. Vamos pro Bom Prato, filha. É um real. É em conta, filha. A gente faz ali, no Maior Love, juntinhos. Tá ligado? Final de semana, não tem o dinheiro. Tá ligado? Todo mundo ali, com combo fechado, com garrafa e tudo mais. Eu? Com garrafinha na mão, porque é o que eu tenho condições. Cara, é muito foda. Tá ligado? Quando tem alguma festa aqui, mulher VIP e tequila na entrada, eu já falo pra minhas amigas. Pega tequila e me traz aqui na picada, mano. Porque eu não tenho condições pra comprar álcool. Eu não tenho condições. Mano, eu vou serrrando aqui, vou serrrando ali. Porque é foda. Tá ligado? Fui namorar, a mulher me coloca gaia. Mano, eu fui corno. Mano, olha a situação que eu me encontro. Não se pode chamar o que eu vivo de vida. Tá ligado? Porque isso que eu vivo não é vida. Dá vontade de se matar. Eu rio pra não chorar. Porque é foda a situação que eu me encontro. Desempregado, sem dinheiro. Cara, conta tudo atrasada. Não sei mais o que fazer. Eu vou me prostituir, mano. É o jeito, eu vou recorrer ao recurso, mano. Porque tá foda a minha situação, mano. Olha a situação que eu vivo. E eu tenho 24 anos.